Bom, e agora eu quero ouvir os causos desse meu querido amigo, você sabe que vai fazer 52 anos que a gente é amigo. Meu Deus, desde 1966. Rubinho, nossa amizade vai valer muito dinheiro daqui a 50 anos. Esse querido amigo já tocou com todas as feras brasileiras, que é o caçulinha. E hoje ele disse que vai dedicar o seu caos à carreira de um cantor. E o caos, inclusive, é com uma canção desse glorioso cantor, compositor brasileiro, autor de tanta coisa linda, de grande sucesso. Quem é ele? Gonzaguinha. Meu amigo Gonzaguinha. Grande figura, filha do Gonzagão, outra figura maravilhosa, emblemática. Bom, então eu queria que você... Bom, vamos mostrar as fotos, então. Eu sei que tem fotos, né? Tem fotos do... E causos. Eu quero saber dos causos. O Gonzagão falou, eu tenho um filho que canta e compõe. Eu falei, como é que ele chama? O Gonzaguinha, rapaz. O Gonzaguinha, ele veio no Caçulinha Entre Amigos, na TV Bandeirante. Me lembro, pô. Imagina, eu fui na estreia. Você me salvou naquela estreia. Eu fui na estreia. Olha lá, o pai e o filho. Bonitinho, bonitinho. E aí o Gonzagão falou, e o Gonzaguinha veio. E eu adoro uma música dele que chama Começaria Tudo Outra Vez. Se preciso fosse, meu amor. E aí o Gonzaguinha veio. E aí o Gonzaguinha veio. Amém. Amém. Tá aí, o Todo Seu de hoje vai chegando ao fim, amanhã tem mais, às dez e meia da noite, mas antes, esse menino aqui vai prestigiar nosso amigo Cassulli, claro, o melhor da música brasileira, que jamais vai morrer. Jamais. Obrigado, meu brother. Obrigado, você. Obrigado, meu Deus.